Também não tira Tá ao vivo já? Sim Ô garoto E aí gente, beleza? Metal 6 Nós tamo aqui Firme e forte Igual osso de minhoca Jana Araújo Tá por aí Dibiazi Um abraço Silmara Manga Valdete Oliveira Fábio Fernandes Wesley Farias Elo Alves Leia Maravilhosa Leia Marileia Vúgo Lamparina Um beijo pra você Andréia de Nóbrega Andréia de Nóbrega Tá linda Andréia, um beijo pra você Claro que eu vejo, Andréia A Renatinha A Rafa Maravilhosa Tá aí Gabi, minha parceira Minha amiga Tá na área também É Que mais? Moni Penido A Lídia Barbosa Linda Stephanie Santiago Um beijo pra você Raíza Bernardo Um beijo Eu Kelly Cristina Maravilhosa Leia Um beijo pra você Garotinha Maravilhosa Quem mais Tá na área aqui Fernanda De Lima Um beijo Fernandinha Beijo pra você Raíssa Nunes Um beijo Andréia Tô com saudade de você Alô El Um beijo Gato Tá tudo bem É O El Mais conhecido Aqui nos nossos No nosso meio Como Quilos mortais Né Que que você tá preocupada Apontando Se você quer Viu Eu leio o pensamento Leia Leia Não Leia o gesto Aras Eduardo Costa Aras Eduardo Costa O Roger Tá na área Como é que chama Roger Um beijo Lembrando que hoje É aniversário De Shelly Sandra A esposa Magnífica De Biden Joe É Hoje Nós vamos fazer festa No aniversário dela É Shelly Um beijo pra você Muitas felicidades Muita paz Muita alegria Muito amor Que Deus te abençoe A homenageada de hoje É a dona Shelly Sandra É Ali do lado Gil Marciano O melhor Cabeleireiro Do Brasil O melhor Como é que chama Hairstyle Cabeleireiro não pode falar mais não Ou pode ainda Pode É meio antigo Cabeleireiro Acho que cabeleireiro É um nome velho Mais certo Seu cu Ali Mariana Polastrelli Que deve estar Olhando Eu vou estar assistindo A sua live Nossa Isso que é Isso que é Amor Eu tô falando com vocês Que você vai acabar com o mundo Porque ela tá aqui Na minha perto Ela tá aqui Olha que close Que eu dei Olha que lindeza Que você tá Eu sou maravilhoso Johana Lobo Um beijo pra você A Gabi tá aqui Falando que o Gil Continua lindo Maravilhoso O Gil É um cara Esplêndido O Gil Depois que ele voltou pro Brasil Ele morou um tempo na Europa Lá na Champs-Elyseiras Ali no Paris Um apartamento maravilhoso Que ele tinha lá Depois que ele voltou pro Brasil Veio pra São Paulo Morou ali na Radoclobo Um lugar super Bacana Em São Paulo Agora tá em Belo Horizonte Depois de muito insistir A gente insistir Pra ele voltar Ele voltou E agora tá morando Aqui no Vale dos Cristais Mas ele faz o tratamento De cabelo dele Aqui embaixo No bairro Cidade Nova Nós temos o El Que tá aqui também O El Quilos Mortais Aquele programa que passa na No Discovery Channel Discovery Home Health Discovery Home Health 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 É o que? Health De saúde É de saúde Tipo o Alf O Epe Ibozo Depois você não quer Que eu fale O que? É O Mone A Mone Tá aí o Mone Só tomo café O Lígia Carvalho Tô te notando Meu amor Um beijo pra você Tá aí a Wanda Barbosa Também Direto A Tamires maravilhosa Tamires linda Um beijo pra você Cleber Rruinde Stephanie Moura Essa maravilhosa Linda gata João Victor Itatia João Victor Souza O Tom Moreira É Maline Entendeu? Esqueci O Shinsk É Romanov Romanov É Você sabe Quem foi A família Romanov Sabe porra Sei É russo Parente lá São Foram A família Oriental A família É Os ex Da Fala Fala comigo Bigode De Davi Esse Poder É Família Romanov É É Os monarcas Russos É Quando a família Romanov Quando a família Romanov Comandava A Rússia Lá ainda Era União Soviética Lembrando que o rei Foi morto Junto com as filhas Quando o Stalin Invade a Rússia E E E acaba Tirando Né O Norman Falou que é Barça Eduardo Costa Barça Eduardo Costa O que significa Barça? Barça Vocês não lembram da Barça Que era aquela esclopédia antiga? Depois dele que é velho Né É Mas não é da minha época É porque eu sou estudiosa Eu acompanho ele estudando Não, porque assim Pra quem não sabe Eu sou Eu sou um estudioso Inclusive da monarquia mundial Da monarquia brasileira Dom João VI Dom Pedro I Dom Pedro II É A monarquia É inglesa Do Reino Unido A monarquia da França Do Japão É Eu sou um interessado Troglodita Poliglófico Eu sou um cara Troglodita Nilce Um abraço pra você Companheiro É Troglodita Thaís Um beijo Obrigada Arianna Você tá bonito mesmo Acho que é a luz É o cabelo É o cabelo Tá diferente hoje É O Gabi tá falando ali Poxa O Gabi É verdade Também sou estudioso bíblico Já estudo a Bíblia Há 25 anos Eu já li 6 vezes a Bíblia de Gênesis e Apocalipse E acabou que É Eu tenho um estudo bíblico muito É Longo 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 Mas eu não estudo É Eu não estudo a Bíblia Principalmente pela fé Eu estudo também É Pela ciência Pela consciência Pela fé É Schellen Sander Também é um É bem Entende bem A gente tem essas Essas Conversas Longas 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 Falando de estudos bíblicos E de História Desde lá De Noé Até Chegar nos dias de hoje Dos descendentes É Das Consanguinidades Né Então eu adoro É Estudos históricos Né É Juliana Tá na área Juliana A Mariana Tá por aqui Tá na área Tá aqui do lado Nossa Você já tá me filmando Eu tô toda As pessoas Pessoas tão perguntando Meu Deus do céu Tô prendendo meu cabelo Aqui Todas as vezes Olha que estilo A Neiva A Neiva Tá Tá aí a Rosiana Também A Raíssa Já falei dela Fofinha Cheirosa Maravilhosa Acho fofinha Fofinha Um beijo pra você Fofinha Os fã clubes do Eduardo Costa Louco dentro de mim Edson Mariano Um abraço Edson Simone Oliveira Tá na área Simoninha Oliveira Oficial Um beijo Alô É O piolho De Sansão Cabeça Do jumento De Abraão Ó Vaso De Jacó Ó Semente Jogada Em solo Fértil De Israel Ó Montador Da mula De Davi Ó Homem Forte Com as torres Do templo De Salomão É um beijo Pra você Ó o Norma Pote de Maná Pote de Maná Cabeça Sinteco Gelado Do castelo De Saúl Vai ter Vai ter Stephanie Vai ter Uma palinha Tem aquela letra Da Catirir Do 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.